Os mais primitivos eventos da criação foram revelados ao homem milhares de anos atrás. Os mais primitivos eventos da criação. Os mais primitivos eventos da criação. Os mais primitivos eventos da criação. Estas se encontram num livro inigualável em alcance e em valor. Foi dito a respeito deste livro. Homens viveram por ele. Homens morreram por ele. Nenhum outro livro chega perto da influência que este exerce. A circulação da Bíblia é maior do que a de qualquer outro livro da história. No todo ou em parte, já foi traduzida em mais de duas mil línguas. Não é um livro de ciências, mas se harmoniza com as descobertas científicas posteriores. Na Idade Média, a sabedoria popular dizia que a Terra era plana. Mas, 700 anos antes de Cristo, a Bíblia falava do círculo da Terra. Alguns na Antiguidade criam que a Terra era apoiada por quatro elefantes em pé em cima de uma tartaruga marinha. Uns 3.500 anos atrás, a Bíblia dizia simplesmente que Deus suspende a Terra sobre o nada. Neste particular, a Bíblia está de acordo com a ciência moderna. Só recentemente, os cientistas descobriram o papel genético do DNA, que determina a formação hereditária da pessoa. Em oração a Deus, o rei Davi expressou este princípio. Teus olhos viram até mesmo meu embrião e todas as suas partes estavam assentadas por escrito no teu livro. 3.000 anos atrás, a Bíblia, em termos simples, descreveu o ciclo natural da água, que envolve as nuvens, a chuva e a neve. A Bíblia explicou. Todos os rios correm para o mar, porém, o mar não fica cheio. A água volta para onde nascem os rios e tudo começa outra vez. Como os escritores bíblicos sabiam desses fatos? Eles foram inspirados por Deus. Considere o surpreendente relato de como a Bíblia foi registrada. Fabricação de papiro no Egito Este antigo material de escrita remonta a milhares de anos antes de Cristo. Moisés provavelmente usou papiro na escrita dos primeiros cinco livros da Bíblia. Folhas de papiro eram juntadas para formar rolos, com comprimento médio de quatro a seis metros. Sem dúvida, os discípulos cristãos escreveram seus livros e suas cartas em papiro. Curtidores que faziam pergaminho floresceram quando a exportação de papiro foi temporariamente proibida no segundo século antes da Era Comum. O durável couro era melhor do que o papiro. Rolos de pergaminho eram usados nos dias de Jesus. Os primitivos cristãos receberam a ordem de divulgar as boas novas. Mas os rolos eram custosos e de difícil manuseio. Era necessária uma forma de texto escrito mais prática. O códice foi inventado por volta do fim do primeiro século. Consistindo de peças dobradas em forma de folhas que eram presas umas às outras. Usa-se um método similar na moderna produção de livros. Em que línguas foi escrita a Bíblia? A maioria dos primeiros 39 livros foi escrita em hebraico. São chamados de escrituras hebraicas e também conhecidos como Velho Testamento. Pequenas porções foram escritas em aramaico. Nos dias de Jesus, o grego já era um idioma internacional. Foi o idioma usado para escrever os 27 livros finais da Bíblia. As escrituras gregas cristãs. Ou o Novo Testamento. Que certeza temos de que a Bíblia moderna representa com exatidão os escritos originais? Os copistas judeus e cristãos exerciam extremo cuidado na preservação dos escritos sagrados. Muitas cópias bem primitivas sobreviveram até os dias de hoje. Dois exemplos valiosos são a coleção Chester Beat na Irlanda e o fragmento de John Highlands na Inglaterra. No Museu Britânico, existe um manuscrito notável, que serve para confirmar a exatidão da Bíblia. O Códice Alexandrino, do quinto século era comum, contém um texto quase completo da Bíblia em grego. O Vaticano, em Roma, guarda um códice do quarto século era comum. Escondido por séculos, foi finalmente colocado à disposição para os eruditos em facsímile em 1889. A região desértica do Sinai A região desértica do Sinai Um erudito alemão, o conde Tischendorf, visitou o mosteiro de São Paulo. Em Santa Catarina, no sopé do Monte Sinai, em 1844. Segundo seu relato, ele encontrou um grande cesto cheio de pergaminhos antigos para serem queimados como lixo. Entre esse material, ele afirma ter encontrado 129 páginas das escrituras hebraicas traduzidas para o grego, o mais antigo manuscrito que já vira. Ele descobriu o que veio a ser chamado de manuscrito sinaítico, provavelmente copiado no quarto século era comum. É na região do Mar Morto que se encontraram os rolos bíblicos mais famosos. Em 1947, um jovem pastor beduíno achou o primeiro dos rolos do Mar Morto, numa caverna perto de Kirbet-Kumran, a sudeste de Jerusalém. Alguns desses rolos podem ser vistos hoje no Museu de Israel, em Jerusalém. É a mais antiga coleção de manuscritos hebraicos já encontrada, alguns deles datando do segundo século antes de Cristo. Ela contém porções de todos os livros das escrituras hebraicas, exceto Esther. Uma característica notável nesses textos antigos é o uso frequente do nome divino, o tetragrama, pronunciado Jeová em português. Nas escrituras hebraicas, este nome ocorre quase sete mil vezes. Os rolos provam que as bíblias modernas refletem os escritos originais. Mas como a bíblia se difundiu ao redor do mundo? Um dos fatores foi que nos primitivos tempos cristãos, o grego era um idioma internacional. A razão? Antes de Cristo, os exércitos gregos haviam conquistado o mundo e disseminado o seu idioma. Mais tarde, os romanos construíram um império ligado por uma rede de estradas. Assim, os missionários cristãos podiam viajar e divulgar a mensagem bíblica. No ano 405, o erudito católico Jerônimo terminou a tradução da bíblia para o latim, o idioma de seus dias. Sua tradução continuou a ser a bíblia católica oficial, mesmo quando o latim deixou de ser a língua do povo. Os belamente ilustrados evangelhos de Lindisfarne e o livro de Kells do oitavo século podiam ser lidos apenas pelos bem-instruídos. Por séculos, a maioria do povo ficou sem uma bíblia que pudesse ler. Contudo, alguns corajosos eruditos católicos estavam dispostos a arriscar tudo para levar a bíblia ao povo na sua própria língua. No século XIV, o reformador inglês John Wycliffe rejeitou alguns ensinos da igreja. Ele cria que as escrituras eram autoridade suprema. Pouco se apercebia a ele da forte influência que exerceria sobre outros dissidentes. Em 1380, Wycliffe e seus colaboradores passaram a trabalhar na primeira tradução inglesa da bíblia em latim. Naturalmente, havia apenas exemplares copiados à mão. Ele morreu de derrame cerebral em sua igreja em Latterworth, Inglaterra, em 1384. Seus inimigos não se contentaram em deixar seus ossos repousar em paz. Uns 40 anos mais tarde, eles desenterraram seus ossos, queimaram-nos e lançaram as cinzas no rio Swift. Seus seguidores eram os Lolardos, pregadores itinerantes da bíblia. Caçados pela igreja, alguns foram encarcerados no lugar que se tornou conhecido como Torre dos Lolardos. Esforços para distribuir exemplares manuscritos da bíblia de Wycliffe foram dificultados pela feroz oposição da igreja. Contudo, por volta de 1450, aconteceu algo que mudou a história. A impressão com tipos móveis foi inventada por João Gutenberg. Em 1455, Gutenberg imprimiu a primeira bíblia em latim em três volumes. Agora, milhares de bíblias podiam ser produzidas num tempo relativamente curto. Cerca de 40 bíblias de Gutenberg ainda existem. Algumas igrejas tinham bibliotecas com livros e bíblias acorrentados. As bíblias ainda eram poucas, caras e em latim. Mais um passo era necessário para tornar a bíblia disponível ao povo. Traduzi-la para os idiomas comuns. As universidades de Oxford e de Cambridge, na Inglaterra, produziram no século XVI um erudito bíblico e um homem de integridade. William Tyndall cria que todo cristão devia poder ler a bíblia no seu próprio idioma. Foi o primeiro a traduzir dos idiomas bíblicos originais para o inglês. Em 1522, Tyndall disse para um clérigo erudito. Se Deus me poupar a vida, farei com que, antes de se passarem muitos anos, o rapaz que maneja o arado saiba mais sobre as escrituras do que tu sabes. Isto era contra a diretriz oficial, sendo que certo porta-voz da igreja disse. O Novo Testamento, traduzido na língua comum, é na realidade o alimento da morte, o combustível do pecado, o inimigo da união, o assassino da verdade. Perseguido pela igreja, Tyndall fugiu para a Alemanha, onde terminou a sua tradução das escrituras gregas cristãs. Algumas das primeiras bíblias introduzidas clandestinamente na Inglaterra foram lançadas às chamas. Tyndall, no ínterim, passou a traduzir as escrituras hebraicas. Antes de terminar, foi traído e capturado em Antuérpia, Bélgica. Foi estrangulado e queimado na estaca como herege em 1536. Seu principal acusador disse. Não importa se aqueles que morrem por conta da religião são culpados ou inocentes, contanto que aterrorizemos o povo com tais exemplos. Em 1555, Maria, a rainha católica da Inglaterra, condenou os bispos Latimer e Hidley a serem queimados vivos. Sua leitura da Bíblia os levou a contradizer os ensinos da igreja. Neste ponto em Oxford, com estes mártires na estaca, Latimer disse. Consola-te, irmão Hidley, e age como homem. Pela graça de Deus, acenderemos hoje na Inglaterra uma vela que, eu confio, jamais se apagará. Naqueles dias, era deveras um ser corajoso quem ousasse desafiar a igreja por ler a Bíblia. Em outros países da Europa, amantes da Bíblia foram perseguidos por ousarem promover a palavra de Deus. Jan Hus, um sacerdote católico, é um exemplo. Influenciado pelos ensinos de Wycliffe, Hus tornou-se o mais importante reformador religioso do século XV na Boêmia. Foi preso numa cilada armada por autoridades da igreja. Ao ser acusado, seu único pedido foi que provassem seu erro à base das escrituras. Foi declarado herege, destituído do cargo e queimado na estaca, nas cercanias de Constança. Martinho Lutero viveu na Alemanha do século XVI. Príncipes alemães protegeram-no de seus inimigos. Sua tradução da Bíblia para o alemão, de 1534, tem sido chamada de obra de arte literária. Tornou-se a base para Bíblias em outras línguas, como sueco, islandês, dinamarquês e holandês. Excomungado, Lutero recusou-se a retratar-se, dizendo... A menos que eu me convença pelas escrituras ou pela simples razão, estou comprometido com os textos que citei e a minha consciência é cativa da palavra de Deus. Outro tradutor bíblico perseguido foi o espanhol Casiodoro de Reina. Sua tradução, publicada em 1569, foi levada furtivamente para a Espanha em tonéis de vinho. A Bíblia apareceu também em italiano, tcheco, esloveno e bielorrusso. As pessoas tinham sede do conhecimento desse livro notável. As comportas haviam sido abertas para nunca mais se fecharem. No século XIX, foi dado outro passo para tornar a Bíblia disponível a todos. No interior do país de Gales, morava uma mocinha que amava a Bíblia. Mary Jones poupara suas moedinhas por anos. E daí, em 1800, caminhou 40 quilômetros para comprar uma Bíblia em galês de um clérigo em bala. A perseverança dela inspirou alguns clérigos a fundar a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, com sede em Londres. Um de seus primeiros representantes foi o escritor e linguista inglês George Barrow. Ele imprimiu Bíblias na Rússia, em Portugal e na Espanha, e foi perseguido por causa de seus empenhos. A Sociedade Bíblica Americana foi fundada em 1816. Hoje, é mantida por mais de 80 denominações protestantes. Nos Estados Unidos, em 1870, um homem jovem de Pittsburgh, Pensilvânia, iniciou um intenso estudo da Bíblia, que por fim levou a um vasto programa mundial de educação bíblica. Seu nome? Charles Taze Russell Em 1881, Russell e seus colaboradores fundaram a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados dos Estados Unidos. Esta Sociedade já imprimiu ou participou na distribuição de mais de 40 traduções da Bíblia em vários idiomas. Cerca de 80 milhões de exemplares da tradução do Novo Mundo, produzida pela Sociedade Torre de Vigia, já foram distribuídos mundialmente em 15 idiomas. Em 1993, esta sociedade tinha ao redor do mundo mais de 900 tradutores, trabalhando na tradução da Bíblia e de publicações bíblicas. Esta tarde lançamos a tradução do Novo Mundo, completa, tanto em eslovaco como em tcheco. A Sociedade Torre de Vigia produz Bíblias no Japão, No Brasil e em outros países. Como pode esse antigo livro ser um guia prático para os que enfrentam os problemas da atualidade? A Bíblia é uma força educadora que muda mentes, corações e ações. Ela dá conselhos práticos sobre como levar uma vida feliz e recompensadora, mas muitas vezes não é apreciada. Acha que a Bíblia é prática para os nossos dias? Eu tenho a Bíblia, mas não a leio muito. O benefício real da Bíblia é obtido pelos que a leem. Por exemplo, Lam, que vive em Hong Kong, era um jogador compulsivo desde a infância. A Bíblia mudou sua atitude para com o dinheiro. Eu orava a Deus e me lembrava do princípio bíblico de 1 Timóteo 6, 9 e 10, de que o amor ao dinheiro é a raiz de toda sorte de coisas prejudiciais. E aprecio que, por seguir princípios bíblicos, não mais sinto a tensão e as batidas do coração que eu sentia quando apostava nos cavalos. As coisas são muito melhores agora e consigo mostrar amor aos outros e não só pensar em dinheiro como era antes. Separada de seu marido, Wendy encontrou paz familiar por aprender sobre a Bíblia. Penso na definição bíblica do amor. O amor é longânime e benigno e não leva em conta o dano. Isso certamente nos ajudou como casal, porque a gente sempre coloca os interesses do outro à frente dos próprios. Assim, a vida é muito melhor agora. No Brasil, César levava uma vida imoral. Sua vida foi transformada quando alguém lhe mostrou as escrituras. Então, ele puxou logo, o estudo começou ali em Efésios, mostrando o dever do marido, da esposa, a moral de ter uma só esposa, de tratá-la bem. Aquilo ali começou a me dar um certo conforto, porque era aquilo que eu buscava, ser um homem de moral. Tinha uma esposa que merecia ser bem tratada, porque ela sempre foi uma verdadeira esposa submissa, dedicada. Então, ali eu vi que a moral da Bíblia seria aquela capaz de consertar a minha vida. Shuko, de Taiyuan, paralisado da cintura para baixo, encontra forças na Palavra de Deus. O Salmo 34, 8 diz Saboreai, e ve de que Jeová é bom. O encorajamento que dou a todos os que têm deficiência física ou psicológica é que nós podemos suportar isso e ter fé. Jesus disse que a fé, mesmo que seja pequena como uma semente de mostarda, pode crescer e mover montanhas. Kazuhiro tornou-se milionário com o ciclismo, mas quase perdeu sua família e sua saúde. Mas a Bíblia deu-lhe novos valores. Fiquei impressionado com Mateus 16, 26. E que proveito será para o homem se ele ganhar o mundo inteiro, mas pagar com a perda da sua alma? Sim, eu pensava. Mesmo se eu trabalhasse duro, mas prejudicasse a mim mesmo, e mesmo se eu ganhasse muito dinheiro e uma alta posição, seria tudo em vão se eu perdesse a minha vida. Pedro, que levava uma vida violenta e corrupta, reflete nas mudanças que a Bíblia causou nele. Onde eu estaria se eu não tivesse estudado a Bíblia? Não sei. Talvez já estaria morto e minha família destruída. Mas pelas mudanças que fiz depois de estudar a Bíblia, bem como a minha família, podemos dizer que a Bíblia nos ajudou. Agora somos unidos, como se fôssemos um, e somos felizes. Mercedes desistiu de armas e revolução por causa da Bíblia. Vivo em paz. Minha própria família está mais unida. Não mais sentimos a confusão e a angústia de antes. O conhecimento da Bíblia fez com que mesmo os que conheciam o meu modo anterior de vida passassem a me apreciar. Estão surpresos com a mudança radical na minha vida. Agora se assombram o câmbio radical que eu tenho. Mesmo em países dilacerados pelo ódio, pessoas encontram soluções para os mais difíceis problemas. Ao pensarmos na situação na Irlanda, sabemos que as diretrizes da Bíblia resolveriam o nosso problema se as pessoas as aplicassem. Se amássemos o nosso próximo, não lançaríamos bombas, não teríamos ódio dele, nem atiraríamos nele. Teríamos realmente amor. Assim, quando passei a aplicar a Bíblia na minha vida e a fazer o que Jesus disse, amar o próximo, deixei de odiar essas pessoas que eu odiava, odiava, odiava mesmo, os protestantes e os britânicos. Ao aplicar a Bíblia, passei a ver as pessoas como seres humanos, não como sendo desta ou daquela religião ou nacionalidade, mas aprendi, aprendi a amar o meu próximo. Em Israel, judeus e árabes aprenderam a se reunir em paz. Na África do Sul, negros e brancos encontraram harmonia racial, prova de que problemas modernos podem ser resolvidos por um livro antigo. Acho que é muito prática, embora seja antiga. Quando lemos a Bíblia, ela é moderna como um jornal local. Sei que a palavra de Deus é verdade. Nunca me faltou nada. Alguém talvez diga que ela é antiquada, mas é tão prática como quando foi escrita. Mais prática ainda hoje em dia. Sim, a Bíblia, embora de origem antiga, é também um livro moderno. Milhões de pessoas vivem felizes e têm sólida esperança para o futuro por terem aprendido o seu conteúdo. Viram pessoalmente a realidade das próprias palavras da Bíblia de que toda a escritura é proveitosa. Permitirá a você que este livro moderno o beneficie? Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL